Estamos aqui agora com Marcelo Gourô da agência X-Tudo. E aí Marcelo, como foi hoje aqui estar na Unicarioca, na Unicarreira, participando das palestras? Hoje foi divertidíssimo. Há muito tempo que eu não dava uma palestra com uma turma tão cheia. Boas perguntas, pessoal se divertindo na palestra, curtindo. Eu gostei muito. Na verdade já é a quarta vez que eu dou palestra aqui. O pessoal aqui vai com a minha cara, eles gostam muito de careca. Porque é o quarto ano consecutivo que me convidam para dar palestra aqui. Cada vez melhor. E como é ter uma agência de publicidade de sucesso hoje em dia? É difícil. Não é fácil, é muito trabalhoso. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Quando você resolve fazer o seu próprio negócio, cada pequena conquista passa a ter um sabor especial. Então é bem gratificante, na verdade. E como é lidar com o politicamente correto dentro da propaganda? Essa é a parte mais chata. A gente vive dias muito chatos. O mundo está muito chato com essa coisa do politicamente correto. Porque as pessoas confundem coisas, confundem ética com caretice. Na verdade existem coisas éticas e existem coisas caretas. E o politicamente correto transforma o careta em antiético. O careta em ético. Então a propaganda ficou mais chata por causa disso. Mas isso eu acho que é uma fase que vai passar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.